Eu deixei esse gostei de esporte, futebol, vacação, acrobia, o cavalo, dança, eu ainda fiz o que que eu queria pensar. A NBF, academia e o animal, eu comecei com esse ano. O mais legal fiquei, eu consegui, eu gostei do esporte. É mais fácil para mim, para alguém, eu gostei mais, por isso eu ganho. Eu vou esporte em perfeição, futebol.